Os registros feitos por câmeras de segurança mostram as várias ações dos bandidos. O furto virou rotina. Estamos na minha querida Senador Canedo, região metropolitana de Goiânia. Aqui no Jardim Todos os Santos, região central da cidade, inclusive uma região bastante movimentada, com muitos estabelecimentos comerciais. Só que está tendo um problema por aqui. O problema é que os ladrões, os bandidos, têm feito a festa na região central do Senador Canedo durante a noite. São vários casos de furto. Aqui, por exemplo, uma confeitaria que foi objeto de furto dos ladrões na calada da noite. E a gente vai mostrar também um consultório odontológico, onde os ladrões entraram do dia 30 para o 31 e levaram uma TV. Foi o que eles conseguiram levar. Neste, provavelmente, uma pessoa. Olha só a engenhosidade desses bandidos. Provavelmente, o homem entrou por aqui, subiu nessa mureta, que tem ali os padrões de energia da mureta, subiu no telhado e foi caminhando por cima das salas comerciais. Olha só. Uma. Duas. Até que ele chegou aqui no consultório odontológico. Vou chamar o Carlos Martins para entrar com a gente. E aí, uma vez aqui dentro, ele teve acesso à sala pela parte de cima. Aqui, por exemplo, a gente vê o forro, que já está devidamente consertado, mas ele entrou pelo telhado, retirou uma parte do forro, caiu aqui dentro e encontrou nesse ponto, onde ainda a gente consegue ver o estrago na parede, o aparelho, o televisor. Hoje, por exemplo, a gente vê, tem até alarme aqui, já tem alarme na sala. Não tinha. O senhor já esperava algo assim? Já sabia que tinha muito malandro entrando aqui em estabelecimentos comerciais ou só ficou sabendo depois desse furto aqui no seu consultório? Eu já tenho aqui há 17 anos trabalhando, nunca houve. Então, foi na madrugada do dia 30 para o 31, furtaram a televisão. Aí, eu fui perguntar aos vizinhos, o pessoal estava fazendo festa aqui na quadra, inclusive, até levaram aqui na casa de carne, levaram várias carnes. Falei, deve ser para a festa clandestina, né? Até carne o pessoal está furtando. E até então, ninguém falou nada, os vizinhos aqui na padaria também roubaram, tem uma lojinha celular na outra quadra, um radialista também. E outra coisa, foi devido ao decreto, aquele lockdown, ele aproveitou que estava muito deserto e furtaram a televisão. E aí, quando ele saiu aqui, inclusive, passa uma viatura da polícia? No momento que era duas e meia da manhã, ele sai com a televisão, como está tendo uma construção aqui do lado esquerdo, ele é muito inteligente. Ele pegou a televisão, encostou na parede, atrás da areia da brita e foi para o lado da, como estiver trabalhando, duas e meia da manhã, estiver trabalhando. E nisso, a polícia passou muito rápido. Aí, pelas imagens, dá para ver depois, vocês podem ver, ele pega a TV e leva, normal, a TV. Estava trabalhando, só que o trabalho dele é ilegal, é o furto, é o mão leve, é o mão de macaco. E aí, levou aqui a TV do senhor, né? Que ficava aqui, inclusive, o pessoal que estava aqui esperando para assistir, o senhor também assistia bastante, né? De vez em quando, né? Agora não tem nem como mais ver o Cidade Alerta. De manhã, quando eu chegava, a Manuela Queiroz. E quando eu saía, era a Silvie, agora estou sem televisão. Tem muito tempo que não vê a Manu, né, Silvie? Sim. Agora estou aqui com um branquinho. E a farra deles continua aqui na vizinhança. Entraram também, inclusive, aqui na panificadora. Não levaram muita coisa, não, né? Não, não levaram muita coisa, mas fica o transtorno. Levaram algumas moedas que ficam no caixa, né? Que a gente deixa troco, porque o dinheiro maior, é lógico, a gente sempre leva. Levaram as caixas também de bombom, algum chocolate, mas sem falar na ruaça que eles fazem, né? Na destruição, porque quebraram o caixa, porque eles não ficam satisfeitos simplesmente levar. Eles destroem também. E aí continua a saga dos ladrões, malacos, folgados, mão leves, na calada da noite, aqui na região central de Senador Canedo. Continuam. Passaram lá pelo consultório odontológico, pela padaria. Depois, inclusive, foram numa loja de celulares, aqui próximo também. Mas antes, estiveram por duas vezes aqui nessa casa de carros. Olha só, inclusive, as marcas da passagem dos bandidos por aqui. Na segunda vez que eles entraram, eles arrombaram, usaram uma alavanca, que inclusive quebrou aqui parte do piso, estourou aqui, teve que ser reformado, refeito. E aqui na porta também, ó. A porta do estabelecimento teve que ser refeita. Olha só, a marca do estrago. E aí o serralheiro teve que consertar novas trancas, né? Que tiveram que ser colocadas. Tudo isso, todo esse prejuízo de quem está trabalhando, tentando ganhar a vida de forma honesta. E aí vem os bandidos, à toa, cambada de à toa, fazer isso. Aqui, inclusive, nas duas vezes que eles entraram, nas duas vezes, eles levaram carnes. E aí a carne, no preço que está, e eles não são bobos, não. Vem direto na alcatra, no contrafilé, na maminha, na carne, para churrasco. E aí o pessoal aqui já não sabe mais o que fazer, né? A tristeza, o sentimento de impotência e o prejuízo, né, Gêmeos? A última contabilidade que eu fiz ficou em torno, acima de 16 mil. Entre o que roubaram, inclusive, até semana passada, eu estava pagando cheque de carne que eu não vendi ela, porque eu... Aqui, quando eu pego carne, tenho 10, 15 dias no cheque. Então, assim, é uma sensação muito ruim. Sem contar o prejuízo, porque até então eu estou trabalhando para bandidos. Trabalhando para bancar, malandro. Porque a última... Eu não gosto nem de acompanhar, não sei se vocês já têm a imagem. É porque agora, da última vez, está tudo gravado, tudo. Eu não gosto nem de ficar vendo os vídeos, porque dá uma sensação muito ruim na gente. Por quê? Você vê, eu trabalho aqui, chego cedo, trabalho da melhor forma possível, ser honesto com tudo, pagando meus impostos. E você vê a pessoa entra no seu estabelecimento, entrou aí. Eu fui acordado pela madrugada pela polícia, que me ligou, falando que meu estabelecimento tinha sido arrombado. Então, quando eu cheguei aqui, é uma sensação que eu não desejo a ninguém.